No vídeo anterior a esse, a gente falou sobre análise de dados no contexto de bancos de dados. Eu dei uma introdução a essa questão e a gente falou sobre OLAP e eu mostrei algumas questões do OLAP, como o cubo de dados, falei um pouco das diferenças de um sistema de bancos de dados quando a gente lida com OLAP, mostrei esquemas como estrela, floco de neve e assim por diante. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp. Nesse vídeo especificamente eu escolhi esse tema chamado generalização de dados para a análise. Então a gente vai continuar o tema análise de dados e eu vou mostrar uma estratégia bastante poderosa que é usada na área de mineração de dados, mas que poderia ser usada no fundo em qualquer tipo de análise, que é a ideia de você generalizar. Eu quero construir um conjunto de exemplos aqui para mostrar como a generalização nos ajuda no processo de análise. Então para fazer essa apresentação eu vou contextualizar muito rapidamente a ideia de mineração de dados. Então a mineração de dados, eu tenho vídeos que eu mostro em detalhes, que eu não pretendo esgotar o tema, mas essa parte de generalização ela está dentro da ideia de mineração. No vídeo passado eu já comecei a falar da ideia de que você separa o conjunto de dados de origem, que a gente vai chamar assim, daquilo que você vai usar para analisar. Então a ideia básica é que você tem um conjunto de dados, que é o conjunto de dados que você quer estudar. E esse conjunto de dados que você quer estudar, você primeiro vai fazer um trabalho de pré-processar esses dados, você vai fazer limpeza, vai verificar a consistência de coisas. Depois você pode executar algumas transformações e isso a gente vai trabalhar hoje especificamente, porque eu vou mostrar como é que a gente pode adotar certas transformações para criar ou para facilitar a ideia da generalização e da análise de dados, tá certo? E aí a gente pode usar isso para mineração de dados, então a ideia da mineração de dados é que dentro desses conjuntos de dados você vai encontrar padrões e esses padrões que você vai encontrar você vai usar para interpretação e avaliação. Eu não vou mostrar nesse vídeo nenhuma técnica sofisticada de mineração de dados, porque meu alvo não é esse. Eu vou fazer avaliações bem simples, a ideia básica é mostrar o poder de você generalizar os dados para fazer a mineração, tá certo? Então o que é exatamente a mineração de dados? Então a mineração de dados, eu quero extrair, né, digamos assim, informações, né, que está, quero extrair dos dados informações que antes não eram conhecidas, são potencialmente úteis desses dados, então, e não são triviais, né. Uma outra definição para mineração de dados é que é uma confluência da ideia de estatística, ciência da computação aplicada a grandes bancos de dados. Então teve um vídeo que eu falei sobre ciência de dados, então existe uma interseção muito forte entre ciência de dados e mineração de dados, né. Aqui uma outra definição, né, é um processo de descoberta de dados significativos, né, novas correlações, não, desculpa, é a descoberta de novas correlações, padrões ou tendências significativos, né, analisando grandes volumes de dados, usando tecnologias de reconhecimento de padrão, estatística, etc. Esse termo, mineração de dados, ele recebe vários outros termos que se referem a ele, quer dizer, tem outros termos correlacionados, como análise de dados exploratória, descoberta dirigida por dados, aprendizagem dedutiva, ciência da descoberta ou descoberta de conhecimento. Esse último é muito usado, knowledge discovery ou descoberta de conhecimento também, para esse mesmo termo. Tem várias coisas que eu posso fazer com mineração de dados. O Keog, que é autor de alguns slides, talvez isso está desatualizado, não sei se ele atualizaria essa lista, mas coisas que se faz geralmente em mineração de dados, né, classificar coisas, né, clusterizar e associar. O que ele chama de classificar é você colocar as coisas em classes, né, então você tentar, muitas vezes, descobrir a que classe pertencem as coisas, né. A ideia de clusterizar é a ideia de que você vai tentar encontrar grupos de acordo com um certo critério. Muitas vezes esse critério você nem sabe, você coloca o computador para descobrir o critério em que você quer agrupar as coisas. E a parte de associações é como uma ocorrência de A leva a uma ocorrência de B. Dentro dessa área existe também, se usa bastante a parte de aprendizagem de máquina. Hoje em dia é extensamente usada, mas esse vídeo especial não vai entrar em detalhes de aprendizagem de máquina, é só para colocar a aprendizagem de máquina no contexto, porque tem gente que tem dúvida da diferença entre as duas coisas. Na verdade, a aprendizagem de máquina é uma estratégia específica para você lidar com mineração de dados. Nem tudo na mineração de dados é aprendizagem de máquina. Mas a ideia básica é que na computação tradicional, que muitas vezes se usa em mineração de dados, você tem dados e você vai criar um programa para gerar uma saída ali, né, que no caso de análise de dados é alguma coisa que você queira descobrir e tal. Em aprendizagem de máquina, você tem dados e você tem o que a gente vai chamar de saída esperada, né? E com isso ele vai aprender, ele vai deduzir um programa, né? E, por exemplo, aqui, né, ele coloca ainda que esse programa que foi aprendido aqui na aprendizagem de máquina, ele vai poder depois ser usado com novos dados, né? Então, a máquina aprende, por exemplo, a fazer um diagnóstico de uma certa doença, a partir de dados que a gente chama de treinamento. A gente está falando aí de uma aprendizagem de máquina mais específica, né, que é a supervisionada. Então, ele vai aprender, a partir disso, vai gerar um modelo que a gente chama, que seria esse programa, e depois esse programa vai ser aplicado a novos dados para automatizar, por exemplo, a descoberta de uma doença. Agora, eu vou voltar para a questão da mineração de dados, né? E eu queria trazer uma visão interessante, né? Não está citado aqui, mas a referência é o Han et al, que devia estar aqui nesse slide. E ele diz que a mineração de dados geralmente cai em duas categorias, né? O que ele chama de descritivo. Então, no descritivo, eu quero pegar um conjunto de dados e quero caracterizar certas propriedades nesses dados, né? E existe o preditivo, que seria realizar predições a partir dos dados. Eu tenho outros vídeos que mostram a aprendizagem de máquina para fazer predição ou redes complexas, mas aqui eu quero falar especificamente sobre essa ideia do descritivo, como eu caracterizo dados. E eu quero mostrar como é importante a gente caracterizar esses dados como base, como sustentação para você fazer certas análises, certas visualizações, tá? Então, essa parte de caracterização, essa parte de descrever, entender os dados, a gente pode entender como uma estratégia de generalização, né? E o que vem a ser essa generalização? A ideia básica da generalização é que a gente vai pegar valores que a gente vai chamar de mais baixo nível, por exemplo, a idade, certos produtos, e vai transformá-los em valores de mais alto nível. Por exemplo, eu posso falar faixa etária, né? Uma criança. Uma criança vai ter ali uma faixa de idade e eu vou considerar isso um valor de mais alto nível. Eu vou pegar vários itens que têm várias idades dentro daquela faixa e vou transformá-los em pacotar num conceito de mais alto nível, chamado criança, adulto, idoso, né? Ou então, os produtos. Eu posso pegar produtos numa categoria mais baixa, que são os vários produtos, e categorizá-los no mais alto nível, sei lá, computadores, impressoras. Então, aqui, se vocês se lembram do meu vídeo passado, que eu recomendo que vocês assistam antes de continuar esse aqui, eu falei do famoso cubo de dados e daquelas operações que a gente podia fazer de análise no cubo de dados, né? E, nesse contexto, tem operações interessantes, de uma certa maneira, em muitos aspectos, quando eu estou tentando analisar os produtos, agregando eles e fazendo essas análises, eu estou fazendo algum tipo de generalização. Então, eu já fazia isso lá no cubo de dados. Por exemplo, vocês lembram da operação de roll-up, né? Eu pego vários tipos de produtos que eu vendo, repelente, bloqueador solar, protetor solar, primeiros socorros, e junto eles agrego e classifico como equipamento protetivo outdoor. Então, isso é uma espécie de generalização. Eu estou categorizando. E para que eu estou fazendo isso? Vocês já se lembram no cubo de dados que eu faço isso, porque isso vai facilitar, vai ajudar uma ferramenta mental. Pense isso sempre com uma ferramenta mental que eu vou usar para fazer a análise das tendências desse grupo de dados. Então, ferramenta mental aqui é a palavra-chave. Eu já também, quando eu mostrei o exemplo do índice de bitmaps, que também está dentro da ideia do cubo de dados, ou poderia ser usado dentro do cubo de dados, eu mostrei que, por exemplo, eu posso querer criar índices por faixa etária, né? 0 a 10, 11 a 17, 18 e tal. Eu fui mostrando, né? E eu poderia, se eu quisesse, nesse caso, generalizar ou dar uma ideia de que, por exemplo, esse grupo aqui, de 0 a 10, é uma criança. Por exemplo, 11 a 17, adolescente. 18 a 18, adulto, 40 a 64, meia-idade. E mais do que 64, idoso, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma espécie de generalização aqui. E por que é importante isso? Novamente, porque isso vai dar sustentação para fazer várias análises, e eu quero, nesse vídeo especificamente, trabalhar com exemplos. E aí, bom, eu estou aqui na categoria adolescente, tá, gente? Bom, então, esse processo que eu estou chamando de generalização, ele vai permitir que eu abstraia grandes volumes de dados de uma forma concisa. Então, eu vou mostrar para vocês dois processos. Então, primeiro, eu queria introduzir a ideia de conceito, né? Uma descrição de um conceito. O que é a descrição de um conceito? A ideia da descrição de um conceito é que eu vou tentar pegar certas características de itens e dados e vou tentar agregá-los em torno de algum conceito que eu construo. Por exemplo, um conceito que eu posso construir é clientes frequentes, né? Então, e aí eu posso definir as regras do que eu chamo de clientes frequentes. São aqueles que vêm toda semana, né? Ou compram toda semana, ou compram X vezes por mês ou por ano. Eu posso definir um conceito, por exemplo, pessoas de meia-idade, como eu defini acima, né? Uma certa faixa etária eu digo que são meia-idade. E o RAM aqui, ele diferencia o que ele chama de conceito do que ele chama de classe, né? E a ideia de classe que ele traz aqui é que quando você consegue classificar os objetos, né? Então, você encaixa os objetos todos em classes. Então, essa ideia de conceito se torna o que a gente chama de classe. É porque, às vezes, eu só quero criar um perfil de conceito, não necessariamente classificar todos eles como clientes frequentes e encaixar um grupo de clientes ali. É claro que isso é sempre uma classificação, né? A linha que divide um do outro é bem tênue, mas é só para você ter uma ideia, né? Que o de baixo geralmente se refere. Muitas vezes a classificação, ela já existe, é prévia. A gente vai ver alguns exemplos aqui, como eu vou mostrar. E o RAM, ele sugere, ele mostra algumas formas de você criar essa generalização e ele mostra duas formas, né? Uma ele chama de categorização mesmo. Então, você vai sumarizar um grupo de itens ou de objetos a partir da caracterização de atributos desses caras. Então, você vai considerar um conjunto de atributos, você vai caracterizar eles e você vai dizer, esse aqui é um novo conceito que eu estou criando. E a discriminação, ela é feita por confronto ou por comparação, né? De um grupo com outro grupo, de uma categoria com outra categoria. Então, é uma forma de você também conseguir gerar um conceito de mais alto nível, mas confrontando com outra coisa. Então, eu vou pegar dois exemplos que tem no livro, né? Em que ele fala que, por exemplo, vamos imaginar que eu queira confrontar clientes que gastam pouco com clientes que gastam muito. Então, eles vão dizer que ele pode caracterizar que ele tem clientes que gastam mais do que 5 mil por ano em eletrônicos. É uma caracterização, né? São clientes entre 40 e 50 anos, empregados e com alta taxa de crédito. Então, ele está caracterizando ali, ele está criando um conceito que caracteriza um grupo de pessoas que fazem esse tipo de compra. E por que isso é importante? Note, pela própria definição da caracterização, você já está entendendo, né? Eu quero entender, eu quero saber quem são essas pessoas que compram muito aqui na minha loja. E talvez porque eles podem ser alvo de uma propaganda, ou de uma campanha, ou de promoções. Então, eu posso querer caracterizar esse grupo usando essas características, né? A outra forma é o que a gente chama de discriminação ou comparação. Por exemplo, eu quero confrontar ou discriminar clientes que compram regularmente versus aqueles clientes que realmente compram. Então, eu sei que os clientes que compram regularmente têm entre 20 a 40 anos e têm um ensino superior, né? Clientes que raramente compram são jovens ou idosos e têm ensino superior. Quer dizer, 60%, vamos dizer, dos que raramente compram são jovens ou idosos e têm ensino superior. Clientes que compram regularmente, né? 80% deles têm 20 a 40 anos e têm ensino superior. Então, essa é uma forma de você caracterizar, tá certo? E por que eu vou usar outras estratégias para caracterizar ou para fazer essa discriminação, além daquela que a gente já viu do cubo de dados, né? É porque muitas vezes as relações que a gente está trabalhando, elas são complexas, né? Mais complexas do que aquilo que eu posso ficar visualizando naquele cubo. Às vezes eu não tenho só tipos de dados numéricos, porque eu não sei se vocês lembram os fatos, eles são números geralmente que eu vou comparar ali. Então, eu tenho vários outros tipos de dados, espaciais, imagens, etc. E tem tido uma tendência muito grande hoje em dia de você ter uma automação, você colocar a máquina no processo para ajudar você a descobrir, a caracterizar, etc. Eu tenho vários vídeos que eu trato esse tema. Por exemplo, eu trato do ponto de vista da clusterização, como é que você cria clusters, né? Ou como é que você faz uma classificação automática baseada em algum critério. Então, eu convido vocês a assistir, mas nesse vídeo especificamente eu vou dar exemplos muito simples, inclusive porque a ideia é estimular quem aprendeu a mexer com um monte de dados, SQL, a fazer umas consultas simples, uma forma simples de criar caracterização e entender como é que isso pode ser poderoso para você fazer análise de dados, inclusive porque quem está fazendo a minha disciplina está fazendo um trabalho em que isso pode ser bastante útil. Para isso, eu vou pegar dois grupos de dados que eu vou usar como base para ilustrar aqui. Um deles é o Zumbi Hells. Aqui, na verdade, eu estou imaginando que eu tenho um conjunto de zumbis, é um exemplo de base, e esses conjuntos de zumbis eu quero fazer uma análise do perfil desses zumbis. Então, para esses zumbis, eu tenho um nome, eu tenho um tipo biológico, tecnológico, químico, masculino, feminino, altura, peso, e eu tenho quatro indicadores aqui de um exame de sangue de zumbi, que é uma coisa nova que vocês vão aprender agora o que é. E eu quero usar esses dados, vamos supor que eu fiz um levantamento em vários zumbis, e eu quero usar esses dados para entender um pouco melhor o perfil dos zumbis. Então, os zumbis podem ser biológicos, um parasita que entra lá, ele gera o zumbi, aqueles que você vê em filme lá, que vão transmitindo de um para o outro. Químicos, se algum tipo de componente químico estranho transforma ele em um zumbi, ou tecnológico, quando você usa tecnologia avançada para trazer o zumbi de volta à vida. Isso é uma ciência séria, importante. E aqui eu criei alguns indicadores de um exame de sangue de zumbis. Então, um dos indicadores é que eu quero saber quantas células verdes, porque no zumbi é verde, não é vermelha, glóbulos verdes, eu tenho no sangue do zumbi. São milhões de células por microlitro. Aqui está a distância. Aqui tem a substância verde, que ela vai ser importante para eu saber quanto de oxigenação aquele zumbi tem. Depois eu tenho as células de defesa, que são as células roxas, o purple seria lilás, e eu tenho esse stick paste, que é como se fosse uma substância que ajuda na questão da coagulação. Então, eu tenho essas medidas de sangue dos zumbis, e elas vão ser importantes, por exemplo, para eu tentar traçar várias superfícies. Os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles estão voltados ao Orange e ao Jupyter. Eles estão construídos no Orange e no Jupyter, e a gente vai trabalhar juntos com eles aqui. Então, o Orange, você já deve ter visto em vídeos anteriores meus, se você não viu, eu convido, eu tenho vários vídeos sobre o Orange. Ele é uma ferramenta de workflow, eu não vou explicar aqui agora, eu já expliquei, inclusive no vídeo anterior eu retomei o workflow, mas eu tenho vários vídeos falando sobre o workflow. E ele permite que você construa análise de dados interativa. Aqui, se você não sabe o que é o workflow, a ideia é que você tem tarefas interligadas e que tem dados que transitam entre essas tarefas, você tem ferramentas visuais como o Orange, que faz isso. Eu não vou novamente entrar em detalhes aqui, esse não é um curso de Orange, mas é uma coisa interessante. Então, eu vou retomar o Orange aqui com vocês, o Orange está aqui, a ferramenta, na verdade, para vocês acompanharem comigo todo o processo, eu vou começar do zero, a pegar o conjunto de dados e fazer uma análise passo a passo aqui, é um processo de generalização. E esses dados que eu vou usar aqui, se você entrar nesse meu endereço lab-to-learn, você vai encontrar aqui, então, é santanke lab-to-learn, dentro do GitHub. Você vai encontrar aqui uma pasta que eu estou chamando de transformation, porque eu coloquei as coisas que eu vou fazer aqui nessa aula de transformação, como eu vou mostrar. E aqui tem feature, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente vai fazer uma construção de features. Então, aqui tem um notebook que eu vou usar aqui e algumas coisas que eu vou fazer no Orange. Além disso, aqui no lab-to-learn, eu tenho um conjunto de dados aqui em data, eu tenho o conjunto de dados do zumbi, está aqui na categoria zumbi, e zombie health. Então, aqui eu tenho o zombie survey, que é aquele conjunto de dados que eu acabei de mostrar para vocês. E o que eu vou fazer aqui? Para a gente fazer esse estudo da generalização, eu vou introduzir com vocês uma noção, que é a noção que a gente chama de feature. A ideia de que você tem características ou features que você usa para análise e para fazer um processo de generalização, eu vou construir novas features. Está certo? Então, eu quero imaginar o seguinte, eu vou entrar aqui no Orange e eu vou... Aqui é um arquivo, se você não sabe o que é isso, se assiste outros vídeos meus, poderia ser também o CSV aqui. E aqui eu vou pedir para abrir, naquela pasta que eu mostrei para vocês lá, do zumbi, zombie health, zombie survey, eu vou abrir o zumbi. E aqui ele já reconheceu automaticamente para mim que o tipo do zumbi biológico, quimico-tecnológico é categórico, o gênero masculino e feminino, altura, peso e as contagens aqui de glóbulos e o nome do zumbi. Então, eu acabei de ler a tabela de zumbis aqui. E se você quiser, você pode, como eu já tinha mostrado em outros vídeos, colocar uma tabela de dados aqui e conectar para você poder ver os dados que estão aqui nessa tabela. Bom, agora, eu queria começar a trabalhar com vocês algum tipo de generalização. E para trabalhar essa generalização, eu quero puxar um tipo de gráfico, não sei se vocês sabem, aqui tem a parte de visualização e nessa parte de visualização eu tenho o scatterplot. O scatterplot é um recurso que eu posso colocar eixos aqui e eu posso confrontar os dados em dois eixos. Eu confronto uma dimensão versus outra dimensão dos dados ou uma característica versus outra. Aqui, ele já meio que lembrou da última configuração que eu fiz, mas você pode fazer aqui. Eu coloquei, por exemplo, a altura versus peso dos zumbis. E aqui embaixo eu posso escolher, faça a coloração por gênero, por exemplo. Ele vai mostrar aqui as cores por gênero. Ou eu posso dizer assim, faça as cores por o tipo de zumbi. Aí você pode ver que os zumbis não se diferenciam muito pelo tipo, né? Mas, se eu olhar aqui, eu vou perceber que pelo gênero eu tenho realmente aqui os homens, né? Estão de vermelho aqui, as mulheres de azul, e eu tenho uma percepção, né? Que em altura e em peso, os homens e as mulheres se diferenciam, né? Eu quero usar agora o processo de generalização para fazer alguns tipos de análise. Nesse caso, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar conceitos, né? Um conceito que eu vou criar aqui com vocês é que eu quero criar o zumbi baixo, médio e alto, tá? Eu não sei se eu coloquei aqui nos slides as regras, né? Mas devia ter colocado, né? Eu vou roubar aqui de um notebook, depois eu explico para vocês o que eu estou fazendo, tá certo? Vocês vão entender, daqui a pouco a gente vai vir aqui para esse notebook e vai entender ele, mas eu quero pegar aqui com vocês, aqui estão os zumbis, né? E eu tenho as caracterizações, por exemplo, eu quero considerar que todo zumbi a altura acima de 1,85m, ele é alto, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar a chama assim, caracterização de conceitos. Tá? Então, todo zumbi que tem, que tá, vamos começar pelo baixo, vai, que é abaixo de 1,6m, né? Então, a gente vai colocar aqui, altura, né? É o que eu estou analisando. Menor que 1,6m, né? Ele é o que eu vou chamar de um zumbi baixo, né? Que eu coloquei em inglês, short, tá? Só para... Deixa eu botar... Vamos botar aqui um, dois pontos, né? Ele é short, certo? Depois, se eu tiver altura acima de 1,85m, certo? Eu vou dizer que esse zumbi é alto, então, certo? E o restante, né? Que seria todos aqueles que tem altura entre... Que é maior ou igual a 1,6m and menor ou igual a 1,85m, certo? São regular, né? Que são os normais. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou começando a criar conceitos. E por que esses conceitos são importantes? Porque eles vão ser uma ferramenta para depois a gente poder usar isso para refletir ou analisar sobre os dados. Tá certo? Novamente, a gente está construindo coisas simples só para vocês entenderem o poder da coisa. Como é que eu faria isso aqui no Orange, né? Como é que eu criaria esses conceitos? O Orange, ele tem um recurso chamado Feature Constructor que ele foi pensado exatamente para esse tipo de cenário, tá? E o que o Feature Constructor, ele faz? Ele permite que você crie novos atributos a partir dos atributos existentes. Ele é baseado em expressão. Então, ele ajuda esse processo que a gente quer mostrar aqui nesse vídeo de generalização. Você pode usar, analisar outros atributos e construir novos conceitos ou novas features através disso. Você pode ter campos que são calculados ou expressões condicionais. Eu vou estar interessado especificamente numa expressão condicional. Ela é inspirada na forma que o Python usa para fazer condições implícitas, né? A condição, ela é assim. Você coloca... Se um ou um campo qualquer que você queira analisar tiver um valor, você vai dar um certo valor para um campo que você está criando, se uma certa expressão for verdadeira. Senão, você vai dar outro valor, né? Então, se a expressão for verdadeira, se assume um valor. Senão, ele se assume outro valor. Então, a gente vai começar aqui construindo uma expressão aqui para vocês entenderem. Como é que funciona o Feature Constructor? Você vem aqui no Data e você vai pegar aqui o Feature Constructor e vai colocar aqui, ó. E aí, você vai plugar ele aqui no File, tá certo? E na hora que você pluga ele aqui no File, você abre ele, né? Aqui, na verdade, ele já deu um spoiler aqui porque ele já tinha criado, né? Para mim. Vamos dizer que não tem nada aqui. Então, eu quero criar um novo atributo. Eu quero criar esse campo, né? É um conceito, eu poderia chamar. E esse conceito eu vou chamar de Estatura, que é a Estatura do Zumbi. E aí, eu vou começar a criar a minha expressão. Então, é aquela regra que eu falei. Eu tenho um valor. Nesse caso, eu tenho que dizer que Estatura é um novo valor categórico. Opa! Na hora que eu crio o novo categórico, ele aparece lá. Desculpa, eu pulei essa parte que ele já estava aí, né? Então, eu vou dizer que ele é um novo categórico, né? Quer dizer, ele vai ter valores que estão em categorias. E aí, eu escrevo aqui Estatura. Legal. Aí, eu vou dizer o seguinte. Como isso é uma String, né? Eu vou dar String para as categorias. Eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Então, eu vou dizer assim, olha. Esse cara, para mim, ele vai ser baixo, short. Tá certo? Esse é o valor. Então, lembra. Primeiro o valor. Depois vem o if. Depois vem a expressão. A minha expressão vai analisar outros campos, né? Se você quiser, você até pode olhar aqui quem são os campos que você tem. Nesse caso, eu estou interessado na altura, né? Então, se a altura for menor do que 1.6, eu estou considerando que ele é baixo. Se não, né? Eu coloco o valor. Vamos colocar regular aqui para vocês. Tá certo? Quando eu der o Send, ele automaticamente vai incorporar naquela tabela original esse atributo. Então, para a gente ver como é que isso acontece, eu vou pedir para ele mostrar para mim a tabela resultante. Eu vou clicar aqui no Feature Constructor. Vou associar aqui e vou ver a tabela resultante. E aí vocês vão ver que vai aparecer aqui uma coluna chamada Estatura, né? E aquelas pessoas que têm uma altura abaixo daquela que eu estabeleci, 1,50, por exemplo, ele vai classificar como Short. As demais, ele está classificando como Regular. Aí você fala, mas André, não é só Short, né? Você está lembrado que não é só Short. Você também tem o Tall, que seria o Alto. Então, para isso, eu posso fazer a composição de expressões. O que é a composição? Eu posso fazer um IF, como eu mostrei para vocês, ELSE. Só que no ELSE, eu posso colocar uma nova condição. Então, eu posso colocar aqui um valor A, se a expressão for verdadeira, senão um valor B, se outra expressão for verdadeira, senão um valor C. Eu posso ir concatenando os IF dessa maneira. Isso é a forma Python. Se você quiser, você pode olhar lá no Python, de construir o que a gente chama de condições inline, né? Então, nessa construção que eu fiz, se a expressão for verdadeira, ele assume esse valor A, que é o primeiro. Então, valor A, se a expressão for verdadeira. Caso contrário, se a expressão 2 for verdadeira, ele assume o valor B, né? Porque é o valor B, se a expressão 2 for verdadeira. Caso contrário, ele assume o valor C. Então, eu posso ir concatenando dessa maneira aqui no ORANGE. Então, aqui eu posso, então, enriquecer a minha expressão. Agora, ele diz assim, olha, nesse ELSE, eu vou dizer que ele vai ser TOL, por exemplo, tá? Então, eu posso introduzir aqui ELSE. ELSE, ele vai ser TOL. IF HATE, né? For maior do que 1.85, ELSE, regular. No começo é estranho, depois você se acostuma, tá? SENT. Então, agora sim, eu construí a expressão daquele jeito que eu queria, né? Que é abaixo de 1.6 é SHORT, acima de 1.6 é TOL e entra essa faixa, é regular, tá certo? Aí, se você abrir aqui agora a nova tabela, você vai ver que agora eu tenho TOL para todo mundo que tem acima de 1.85, regular para ELSE, e SHORT para os restantes. Então, aí você diz, André, legal isso, você fez, bacana e tal, mas para que serve isso, né? Agora que eu consegui colocar eles em caixas aqui, eu posso começar a usar isso para fazer a minha análise. Por exemplo, eu posso analisar o perfil de alto, médio e baixo por gênero, né? Então, eu posso usar um gráfico aqui que é esse gráfico de barras, né? E esse gráfico de barras, eu posso plugar ele na saída dessa tabela que eu acabei. Na verdade, eu plugo na saída do Feature Constructor aqui, né? E nesse gráfico de barras, eu posso dizer assim, olha, não, não é esse, eu peguei o errado, desculpa, gente. É esse? Espera aí, não, não é esse. Eu quero pegar o Distribution, que eu quero comparar a distribuição das coisas, tá certo? Então, eu vou ligar aqui na saída do Feature Constructor e o que eu quero fazer aqui? Ele já deixou meio spoiler pra mim aqui, mas eu posso escolher aqui a Estatura. A Estatura vai ser o que ele vai escolher para os slots aqui da minha distribuição. Isso é um gráfico que analisa a distribuição dos dados. E aqui embaixo, eu digo Split By e digo, por exemplo, alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero que ele divida por gênero. Bom, como eu criei essas conceitos ou essas features de estatura, eu tenho aqui, olha. Eu posso ver assim, olha. A distribuição de pessoas que tem, de zumbis, que tem altura regular, estão, você vê que você tem mais homens do que mulheres que tem a estatura regular. na parte de baixas, você vê que fundamentalmente mulheres são baixas. Não tem homens baixos aqui e altos, você vê que tem fundamentalmente homens. E aqui eu também consigo comparar para dizer assim, olha, quantos altos versus baixos versus regulares. Você pode também fazer o que a gente chama de normalização, que significa o seguinte, isso aqui é influenciado também pelo número. Às vezes eu tenho mais mulheres do que homens, né? Então, algumas coisas vocês podem fazer. O stack columns aqui, ele vai botar as colunas empilhadas, né? E se você colocar aqui probabilidade, ele, ao invés de mostrar números, ele vai mostrar a probabilidade de 0 a 100 de ser homem ou de ser mulher. Então, ele ajusta essa questão das diferenças de números, tá certo? Então, por exemplo, aqui, eu vejo que mesmo com a probabilidade, eu tenho a probabilidade de ser mais homens altos do que mulheres. Baixos, 100% mulheres, altos, 100% homens, independente do número. Tá certo? Bacana. Então, deixa eu só olhar no exemplo que eu já tinha aqui pré-montado, se tem mais alguma análise interessante que eu fiz em cima desses dados aqui. tá? Eu tinha um exemplo pré-montadinho aqui. Deixa eu ver essa distribuição aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. É... Bom, o scatterplot que eu mostrei pra vocês. Ah, tá, legal. Tem um outro tipo de análise que a gente poderia fazer e que pode ser uma análise interessante, que é, por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês no gráfico que a gente tá construindo, né, aqui, eu posso criar um scatterplot aqui, né, e olhar classes, né, por exemplo, aqui, nesse scatterplot. Agora, eu posso pegar aqueles indicadores como GBC e GS, né, não sei se vocês lembram, Green Blood Cells e Green Substance, né, aí vocês vão perceber que, se eu for pelo gênero, não tem muita diferença, tá meio misturado, então, a distribuição de Green Blood Cells e Green Substance para, é, por gênero não varia muito, mas se eu colocar por tipo, lembra daqueles que são biológicos, químicos e tecnológicos, então vocês conseguem visualizar aqui que eu tenho grupos que se diferenciam bem, né, então, os biológicos têm uma tendência a ter menos, né, os químicos mediano e os tecnológicos bastante, então, é, a gente poderia também, se a gente quisesse fazer uma análise mais precisa, colocar em caixinhas, isso pode ficar como tarefa para você fazer, criar categorias, vamos chamar assim, né, criar, é, conceitos, né, por exemplo, conceito poderia ser aqueles que têm muito green blood cell, né, ou pouco green blood cell, e poderia, por exemplo, analisar qual é o percentual de tecnológicos que têm muito green blood cell, então, eu poderia fazer esse tipo de análise mais sofisticada aqui dentro, eu vou deixar como tarefa para você desenvolver, tá certo? você pode analisar pelos dados aqui e fazer esse tipo de comparação, tá? E aí, vocês estão vendo que as possibilidades, na hora que você começa a dar esses conceitos, fazer essas caixinhas, você consegue, eu fiz, da altura, poderia ter feito com o peso, poderia ter analisado coisas acima da média, ou outras coisas desse gênero. agora, eu quero trazer para vocês esse mesmo problema, só que eu quero, aqui no Lab2Learn, e, eu deveria ter aberto em dois diretórios, né? Deixa eu fazer assim, deixa eu duplicar o tab aqui, e aqui eu vou retornar lá para onde eu estava, que era aqui no transformation. Então, aqui tem um notebook, que é o que eu vou analisar agora, se é a primeira vez que você está entrando aqui no meu ambiente, se você for para o raiz do Lab2Learn, aqui você tem um link, né? Eu recomendo que você tente pegar a última versão disponível, mas se você não conseguir, a estável, é porque nem sempre a última versão está disponível nessa estável. E aí, eu abriria aqui esse cara, né? Da última versão disponível. Ele vai abrir para você o notebook, o ambiente para o notebook online, aqui no binder, né? Quando ele estiver pronto, ele abre aqui e vai conseguir que você rode o notebook online. Se você não sabe o que é notebook, você tem que assistir vídeos anteriores meus para entender. Aqui eu entrei nele, eu já estou com o ambiente aberto aqui na minha máquina e eu tenho um diretório Lab2Learn, Transformation Feature, que é aquele lá do Git que ele replica aqui e eu abri aqui o notebook, tá certo? Então, esse é o notebook que está disponível lá. E aqui no notebook, eu também tenho acesso aos dados dos zumbis e agora eu quero mostrar a mesma questão, a mesma, é, o mesmo processo que eu fiz, só que agora usando SQL ao invés de usar o Warrant, né? Então, é um paralelo que eu quero fazer aqui com vocês. Então, para fazer isso, o que que a gente vai fazer? A gente, é, é, eu, eu já tinha mostrado isso em outros vídeos, eu vou dar um create table, então eu estou usando aqui, na verdade, o bickerx, que é um recurso, é uma espécie de, de, a palavra seria um plugin, uma coisa do, 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 criando um banco de dados em memória, é, a biblioteca do banco de dados em memória do H2, né? E aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando uma tabela chamada survey, que representa aquela, aqueles dados que vocês viram, os zumbis, e aí eu faço assim, ó, eu coloco os campos que eu quero, as select, eu digo os campos que eu quero importar, e eu dou um csv read, então, eu tenho esse arquivo na forma como a separated value, desse diretório, ele vai ler esse arquivo, e vai colocar esses dados nessa tabela, eu já mostrei isso em outros vídeos, não vou entrar em detalhes como é que funciona isso aqui, a única coisa que eu quero chamar atenção, é que eu já tinha preparado essa tabela para acrescentar features nela, eu poderia não fazer nessa tabela, eu poderia criar visões, etc, mas eu achei mais simples, simplesmente acrescentar a possibilidade nessa tabela, o que eu fiz? Eu acrescentei aqui um campo chamado estatura, tá vendo? que ele não vai ser lido, ele não vai ser lido do csv, então, eu fiz da seguinte maneira, primeiro, eu, ao importar, ao invés de indicar um campo de onde ele vem, eu simplesmente disse que todas as estaturas serão regulares de começo, então, se você rodar isso, quando você olhar a tabela aqui, você vai ver que todo mundo vai estar com a estatura regular, aí depois, eu construí as features, eu caracterizei as features aqui, tá certo? Então, como é que eu fiz, né? Eu usei a técnica que o, lá, o Han, lá, que eu mostrei, ele chama de, de caracterização, né? Eu usei um conjunto de características para criar conceitos, nesse caso, eu usei aquilo que eu já tinha visto com vocês, eu gostaria que o short ficasse antes, fica mais bonitinho, né? Então, eu defini que se, o que que eu fiz? Eu usei um recurso do SQL, eu dou um update, a tabela de survey, e eu vou setar short na estatura, se a altura for menor do que 1.6. Depois eu dei um outro survey, eu vou dizer que a estatura é tall, se a altura for maior do que 1.5. Então, essa é uma forma SQL, não é? De construir esses, esses, essas features, ou criar essa caracterização, então, você está vendo aqui do lado, agora, que eu tenho, é, estatura regular, né? Mas, se você descer aqui, você vai ver que ele tem a galera com a estatura, ou deveria ter, né? Eu não sei porque que ele fez assim, deixa eu dar um restart e run all, para ele executar tudo de novo, porque eu não sei exatamente se ele está pegando o cache, o que que ele fez, então, vamos lá, aqui foi a leitura, e, é, tá, e aqui, não, peraí, aqui ele desceu muito, né? E aí, aqui tem, depois de aplicar as regras aqui, né? Ele, é, deixa eu olhar aqui, ele deveria, depois desse update, aqui, aparecer as pessoas, né? Com, é, altura, abaixo, né? De um, como short, as pessoas com altura maior, aparecem como tall, certo? Então, ele criou o feature, eu estou mostrando o modo SQL, de fazer a mesma coisa. Aí, aqui, eu comecei a construir algumas perguntas, né? Além daquelas que a gente fez no Orange, por exemplo, e quando eu passei o trabalho, quem está fazendo a minha disciplina, eu falo, coloquem perguntas e mostrem como você construía uma consulta para responder, né? Então, por exemplo, a autoração significativa da média do peso de acordo com a estatura? Então, essa é uma pergunta interessante. O que que eu fiz? Eu fiz um selection que eu calculo, eu coloco a estatura, a média de peso e eu agrupo por estatura, né? E ordeno também. Então, vocês veem aqui que a média do peso de quem é baixo é 50 quilos, aproximadamente. A média de peso de quem é regular, 73, a média de peso de quem é álcool é 98. Então, realmente existe aqui uma influência significativa da altura no peso dos zumbis, né? Então, eu respondo aqui a essa pergunta, né? O tipo de zumbi, né? Lembra? Biológico, químico, afeta a distribuição das alturas? Então, o que que eu fiz? Eu novamente coloquei, agora eu acrescentei aqui o tipo, a estatura do zumbi e eu conto quantos zumbis tem aquele tipo e estatura, né? Então, eu agrupo por tipo e estatura e ordeno por tipo e estatura e aí aqui você vai ver, o biológico regular tem 43 zumbis. Biológico baixo, 4. Biológico alto, 3. Aí você vai perceber aqui por esses números que não tem muita diferença, né? Nessas categorias que eu criei entre os tipos de zumbis, né? Vocês estão começando a perceber e é isso que eu quero que vocês vejam nesse vídeo, como na hora que eu consigo construir os conceitos fica fácil articular as perguntas e montar as análises que eu quero. Então, a intenção desse vídeo não é criar nenhuma análise complexa, mas é mostrar que na hora que você consegue generalizar as coisas, você consegue fazer uns blocos de montar e ir fazendo perguntas e respondendo. A diferença de altura entre os zumbis masculinos e femininos, então eu fiz um select aqui, gênero, estatura e eu conto, né? É a estratégia parecida com o outro e eu agrupo por gênero e estatura e aí você vai ver que mulheres, né? E homens, né? Não tem... Na verdade, tem, né? No regular, eles estão meio que quase para a par aqui, mas eu tenho muitas mulheres, eu tinha mostrado isso para vocês graficamente lá no Orange, eu estou mostrando aqui por SQL, eu tenho 13 mulheres baixas e 8 homens altos e não tem nenhuma mulher alta e nenhum homem baixo. Então, você dá para ver que tem diferença de altura se eu considerar essas categorizações que eu fiz. Tá certo? bacana. Então, eu encerro e aqui eu tenho a parte dos zumbis, né? Eu acho que está mais ou menos dominada e agora eu vou mostrar um outro exemplo, né? Rapidamente aqui que é o National Health Nutrition Examination Survey. Esse é um é um exemplo, é um tipo de estudo que eu já mostrei para vocês aqui em vários exemplos, tá certo? Esse é um tipo de survey que é feito pelo governo norte-americano mais especificamente pela CDC em que eles pegam pessoas, vários grupos de pessoas e eles fazem análise completa de sangue, altura, peso, medicamentos que essas pessoas tomam. Eles tentam criar um perfil de saúde dessas pessoas. Então, eu peguei especificamente um conjunto de dados, uma amostra e recortei e nessa amostra eu tenho basicamente pessoas, né? que usam medicamentos. É basicamente isso que eu tenho nesse survey. E eu queria fazer análises desse tipo de caracterização, etc, etc, etc. Então, agora, eu quero fazer o seguinte, eu tenho pessoas que consomem medicamentos. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar as pessoas e eu vou contar quantos medicamentos cada pessoa toma. E aí, eu vou criar, eu vou caracterizar certos conceitos. Por exemplo, eu vou caracterizar pessoas que tomam poucos medicamentos. Eu vou chamar esse campo de média e poucos. E eu decidi, esse é um conceito arbitrário, poderia ser baseado no que os médicos falam, seja lá o que for, mas aqui foi meio arbitrário, que quem toma até um medicamento toma poucos medicamentos. Quem toma de três medicamentos ou mais, no meu critério aqui, toma muito. E eu caracterizei um terceiro campo que é pessoas que tomam medicamentos mais do que a média. Tá certo? Eu vou criar esses conceitos com vocês e vou mostrar como esses conceitos podem ser usados para análise de dados. Tá certo? Então, vamos lá. A gente, então, vai entrar aqui no notebook. E olhar aqui esses... Aqui eu vou começar agora pelo notebook. Eu tenho aqui um SQL em que eu importo do CSV as tabelas, a tabela de pessoas, que tem as pessoas, o cadastro das pessoas, uma tabela que tem o cadastro dos medicamentos e uma tabela que relaciona pessoas com medicamentos. Tá certo? Um destaque aqui é que nessa tabela de pessoas eu já acrescentei três campos que vão ser features ou vão ser conceitos que eu vou criar aqui. Então, mede poucos, que quem toma pouco medicamento mede muitos. e acima da média. E eu iniciei dando valores nulos para mede poucos e mede muitos e falso para quem é acima da média. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês porque eu dei nulo nesses dois mede poucos e mede muitos porque eu vou usar esses caras para contagens. E aí o count do SQL se o campo for nulo ele não conta. Isso vai me ajudar muito. Tá? Então, aqui eu estou mostrando as tabelas o que elas têm então a pessoa tem se é gênero vai ser um se for masculino dois se for feminino idade né eu também criei uma feature faixa etária né que eu vou classificar as pessoas por faixa etária se ela é criança, adulto meia idade etc e inicialmente eu disse que todo mundo é adulto depois eu vou construir as classificações eu preenchi com adulto eu criei esse campo então tem aqui o número de medicamentos mede poucos mede muitos e mede acima da média outro campo que eu criei aqui que está zerado por enquanto é o número de medicamentos que a pessoa toma porque na verdade isso não vem lá do Inhanes ele tem pessoas medicamentos e que pessoa tomou que medicamento eu que vou ter que fazer a contagem de quantos medicamentos cada pessoa toma tá então daqui pra baixo vão ser depois disso eu vou construir os meus as minhas features esses campos eu vou criar essas caracterizações então por exemplo eu fiz aqui uma coisa sofisticada que depois você pode analisar pra cada pessoa eu fiz um select aninhado aqui em que pra cada pessoa que eu vou passando a tabela eu vou dando um update e eu vou contando quantos medicamentos aquela pessoa toma e vou colocando nesse campo o número de medicamentos então no final se você olhar o campo número de medicamentos vai ter o número de medicamentos que cada pessoa toma tem pessoa que não toma nenhum inclusive tá certo eu vou passando rápido depois você pode estudar com detalhes essas queries né aqui eu tô calculando a média de medicamentos pra só pra saber em média quanto medicamentos as pessoas tomam né e aí eu cheguei nesse número aqui 3.4 então de 3 pra cima eu vou considerar como muitos medicamentos apesar do que a média toma 3 eu poderia falar de 4 só que agora eu já fiz aqui eu tô construindo a feature que caracteriza as pessoas por faixa etária então por exemplo crianças eu tô dando 7 faixa etária criança se for até 10 anos de 10 a 17 foi aquilo que eu mostrei lá nos slides né de 10 acima de 10 até 17 eu vou chamar de adolescente entre é é 40 então entre 40 e 64 meia-idade e acima de 64 idoso como eu já tinha acertado como default adulto né o que vai ficar acima de 17 até antes de 40 vai automaticamente se manter como adulto que foi o valor default que eu coloquei então eu categorizei as pessoas além disso eu criei outro campo aqui que é mede poucos vai se tornar true se o número de medicamentos for menor ou igual a 1 e muitos medicamentos vai ficar true se o número de medicamentos for maior ou igual a 3 e aqui eu também calculei aquelas pessoas que tomam medicamentos acima da média então eu calculei a média de medicamentos com esse select aqui tá certo e eu testei pra cada pessoa se ela tá acima da média então eu fiz um select aninhado né e aí eu coloquei true se ela tomar acima da média então aqui eu tô listando os campos né aí você consegue ver o número de medicamentos quem toma mede poucos mede muitos mede acima da média aí você pode descer nessa tabela pra ir vendo por exemplo aqui ó esse cara aqui mede poucos true tá vendo esse cara esse cara mais mede muitos fica nulo isso vai servir pra contagem acima da média falso zero pessoas pelo número de zero medicamento se assim você vai vendo não é como é que eu caracterizo as faixas etárias aqui no meio você vai ver adulto aí você vai ver criança adolescente e aí na hora que eu construir essas fitas você já começa a imaginar comigo que eu posso fazer perguntas né quais são as perguntas que eu poderia fazer qual a distribuição do uso de número de medicamentos por faixa etária então eu quero saber pra cada faixa etária quanto em média se usa de medicamentos e aí note como a construção de conceitos ele vai me permitir fazer essa análise essa manipulação por exemplo crianças tomam em média 1.7 medicamentos né aqui eu só estou analisando aqueles que tomam tá então isso pode ficar parecer estranho porque vai ter muita criança que não toma se eu tirar esse wear aqui aí esses números vão mudar né se eu tirar o wear aqui vocês vão ver que essas estatísticas mudam peraí deixa eu tirar o wear se eu estiver considerando as pessoas que não é por alguma razão eu não sei porque ele não está deixando eu editar exatamente aqui ele está travado para edição mas se eu tirar o wear esses números mudam tá é mas o importante aqui é ver né que tem perfis diferentes né o idoso ele vai ele aumenta muito em média né é o número de medicamentos que um idoso toma se você comparar com uma criança aí a gente pode entrar naquela parte que eu falei para vocês que é de discriminação o que seria discriminação é um versus o outro então lembra que eu falei lá no no Hanlah que uma forma é caracterização você define as características e define o conceito e a discriminação é quando você confronta coisas então aqui eu criei essa seguinte análise 96,5% das pessoas que tomam poucos medicamentos não é idoso e 85,7% das pessoas que tomam muitos medicamentos é de meia idade um idoso então vocês estão vendo que eu estou analisando os dados por confronto eu quero saber que grupo é esse que toma poucos medicamentos que grupo é esse que toma muitos medicamentos então eu estou fazendo muitos versus poucos aqui para poder discriminar os dados então aqui eu mostro um passo a passo na verdade esse select aqui ele é um velho está meio errado mas eu mostrei aqui como é que eu fiz a conta aqui no fundo eu fiz a conta de quem toma poucos e é diferente de idoso eu fiz um truque aqui que é o seguinte vocês estão vendo um cast aqui esse cast é porque se você divide um campo inteiro por um campo inteiro o sql automaticamente arredonda para inteiro aí não fica muito bom então o que eu fiz foi eu fiz um cast e forcei ele virar um float porque aí ele faz uma conta basta um deles virar float que ele vai fazer uma conta em números reais então aqui em cima eu fiz um select que eu seleciono as pessoas que tomam poucos medicamentos e que é diferente de idoso e dividido pelo total de pessoas que tomam poucos medicamentos então eu quero saber quantos entre os que tomam poucos medicamentos são idosos e aí eu cheguei a esse número 96.5% aqui nesse outro aqui novamente eu estou passando rápido pelo sql depois você pode estudar ele eu fiz selects alinhados tá certo aqui eu fiz um select que eu conto quantas pessoas tomam muito medicamento e são de meia idade ou idoso é dividido pelo total de pessoas que tomam muitos medicamentos e aí eu cheguei entre 85.7% então aqui aqui eu estou fazendo uma discriminação né um versus o outro agora eu queria fazer mais um bate bola aqui para mostrar um pouquinho para vocês aqui das das coisas né é a proporção de pessoas que tomam poucos medicamentos versus muitos medicamentos por faixa etária então aqui é mais um bate bola de mostrar para vocês uma vez que eu tenho essas features que eu caracterizo elas o que eu posso fazer então por exemplo eu tenho aqui pessoas né é meia idade por exemplo poucos versus muitos e aí eu tenho a proporção né então vocês estão vendo que é na meia idade a proporção não é tão grande né eu divido um pelo outro né no adulto é mas é menor do que o adulto isso é curioso mas é é menor do que o adulto né é não não é curioso na verdade desculpa eu estou fazendo poucos dividido por muitos então a proporção aqui é que o adulto tem mais pessoas que tomam poucos né aqui a meia idade já já chega quase a empatar né o idoso tem mais pessoas que tomam muitos do que poucos né a criança é você vê que a proporção bem maior de crianças que tomam poucos em relação aos que tomam muitos e o adolescente também então você consegue ver um perfil comparando daqueles que tomam poucos versus aqueles que tomam muitos que eu consigo comparar e ver as proporções né a outra pergunta é há diferença significativa de média de uso de medicamento de acordo com o gênero dentro das faixas etárias então por exemplo eu posso ver se dadas adolescente adulto criança se tem diferença você vai ver que não muda muito tá vendo se fome ou se for mulher você tá vendo que não muda muito então o gênero ele não afeta muito dentro das faixas etárias a diferença no número de medicamentos que se tomam tá certo é aqui eu tenho uma outra pergunta eu acho que eu não coloquei a pergunta mas é interessante que é o seguinte eu quero saber a idade mínima e máxima que toma um certo número de medicamentos então eu fiz uma query aqui em que eu faço assim eu tenho zero medicamento um medicamento dois medicamentos e aí eu tenho o mínimo e o máximo e aí você vai ver que na medida que o número de medicamentos sobe o mínimo vai subindo quer dizer a pessoa vai ficando mais velha ela vai tomando mais medicamentos mas o máximo tá sempre ali isso não é não é tão preciso porque eu talvez tivesse que tirar dados que estão fora do negócio outliers que a gente chama então às vezes só tem um cara de 80 anos que não toma nenhum medicamento ele aparece aqui então isso não tá tão preciso mas é uma estatística interessante pra ver as faixas e aí eu fiz uma outra conta aqui qual é o mínimo e o máximo de pessoas que tomam 10 medicamentos pra menos então entre 4 a 80 anos qual é o mínimo e o máximo pra aqueles que tomam mais do que 10 medicamentos de 43 a 74 tá vendo então é bem interessante parece que uma coisa curiosa aqui é que acima de 10 medicamentos não tem mais pessoas de 80 anos tomando então é e isso é pra você ver como as features elas podem ser usadas dá pra usar isso aqui no orange também dá sim né e eu vou mostrar aqui uma coisa bem simples né então eu carreguei o arquivo lá aquele mesmo arquivo CSV aqui dentro não não esse aqui é o zumbi desculpa é eu tenho um pronto aqui pra unhanes deixa eu ver que é esse aqui eu acho não é estranho eu pensei que eu tivesse um pronto pro unhanes ah esse aqui tá então unhanes eu não vou fazer muita coisa aqui eu fiz bastante no SQL eu vou deixar pra vocês depois pensarem em coisas o que eu fiz na verdade foi o seguinte aqui no final do notebook eu exportei o meu CSV é com as features que eu criei já né uma coisa que eu fiz pra ajudar o orange é que onde tinha nulo no medbox e medmund se eu substituí por false aqui tá certo que aqui foi bom porque eu usei pra contagem porque os campos que tem nulo não são contados quando eu dou um count mas para o o orange ia atrapalhar então eu substituí o nulo por false e aí aqui eu usei esse call csv write que é um recurso aqui em que eu dou um csv e dou o meu select e ele exporta aquilo ali para esse arquivo csv então ele criou aqui um arquivo pessoa agora só que com mais dados enriquecidos que são as features que eu criei e aí eu importei isso aqui no orange isso é bacana é isso que eu queria mostrar pra vocês então esse file que eu tô puxando aqui ele já tá enriquecido né se eu pegar aqui e colocar uma tabela pra você ver o arquivo aqui né você vai ver que o meu arquivo ele já tem aqueles campos faixa etária já tá montado aqui pra mim já tem é mede poucos mede muitos número de medicamentos por pessoa e assim por diante o sql já fez pra mim e olha bonito né esse negócio você transita de um pro outro e aí aqui também eu posso usar aquelas aqueles conceitos só aquelas features pra fazer análises né por exemplo é aquele famoso gráfico de barras né aqui dá pra ver é interessante eu posso é colocar aqui a faixa etária que eu criei note como essa ideia da feature ela me ajuda né a conceitualização faixa etária e barras mostrando quem toma muito e quem toma pouco né então é aqui na verdade eu coloquei muitos medicamentos não é muitos deixa eu botar poucos então poucos medicamentos você vê que é adolescentes ou é crianças né tem a maioria das crianças toma poucos medicamentos uma pequena parcela toma que não toma poucos medicamentos e assim você vai vendo por faixa etária e aí você vai chegar aqui no idoso aí você vai ver que a maioria dos idosos toma muitos medicamentos quando comparados com os que não tomam é claro que aqui a gente está falando de números e aí fica difícil comparar por exemplo idoso com criança porque pelas barras você está vendo que nessa nessa avaliação do Nyanis tinha mais crianças do que idosos então você pode usar o que a gente chama aqui de primeiro eu vou botar stackers né que eu vou botar um para cima do outro depois eu vou pedir probabilidade porque aí eu normalizo ou seja qual é a proporção vamos chamar assim né a probabilidade de idosos que tomam poucos versus o que não toma então aqui você vê que o vermelho que é os que tomam poucos é baixo em relação aos que tomam o vermelho que é os que tomam poucos é baixo em relação aos que não tomam poucos e a criança é o contrário tem muita criança que toma poucos versus poucas que não tomam poucos se eu trocar poucos por muitos aí você vai ver que agora né adolescentes crianças e adultos né eles na sua grande maioria não tomam muitos medicamentos estão vendo não tomam muitos medicamentos agora é meia idade e idoso né meia idade já começa a crescer a taxa apesar de que a maioria da meia idade ainda não toma muitos medicamentos mas a taxa cresceu e idoso a maioria toma proporcionalmente muitos medicamentos né então vocês estão vendo que de lá no notebook eu analisei isso do ponto de vista de tabelas estatísticas e aqui eu estou usando gráficos mas o mais importante né e é isso que eu agora queria concluir com você aqui né o mais importante nisso tudo aqui nos slides eu deixei alguns desses gráficos que a gente foi olhando né aqui são os dados estatísticos que eu mostrei para discriminação né lá nos slides e qual a conclusão e o que eu quero concluir aqui com vocês eu espero que vocês tenham então é nesse vídeo eu tentei mostrar um exemplo plástico simples novamente essas análises são simples na prática no mundo real de mineração de dados eles têm algoritmos altamente sofisticados que usam aprendizagem de máquina mineração de regras e outras coisas que eu tenho outros vídeos que eu mostro nesse vídeo aqui não eu não estou mostrando isso mas aqui foi dar para um primeiro bate bola que serve para vocês entender a importância de vocês construirem esses conceitos que eu chamei de features também em alguns casos e como é que vocês usam conceito e feature não é sinônimo tá certo feature vão ser todas as características que eu tenho então a idade pode ser considerada uma feature é o que eu posso criar uma nova feature que é derivada de outra então aquele que eu criei de faixa etária é uma feature agora a ideia de conceito não conceito está ligado a ideia de generalizar então pessoas de meia idade é uma espécie de generalização de um grupo de pessoas ali então eu mostrei o recurso de como usar a feature para a construção de conceitos e o mais importante como é que ela vira uma ferramenta para você pensar para você olhar os dados para você confrontar isso com aquilo para você analisar eu espero que eu tenha conseguido fazer isso tá certo algumas referências para vocês tá e é agradecimentos tá das figuras essa é a minha página se você quiser mais informações etc etc e a licença eu também quero fazer um agradecimento a esses slides do Lucas né que submineração de dados que me inspiraram na construção desse slide inclusive teve ilustração que eu puxei daqui tá certo então muito obrigado tchau 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 Obrigado.